Leitura do livro 2 de Samuel, 6 de 12 a 15 Leitura do livro 2 de Samuel, 6 de Samuel Salmo Exponsorial 23, 24 Evangelho de Marcos 3, de 31 a 35 Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, eles ficaram lá de fora e mandaram chamá-la. Havia muito dão sentado ao redor dele. Então ele disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe que são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor disse, aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus e ser meu irmão, minha irmã e minha mãe? Em outra ocasião, alguns parentes de Jesus apareceram com a intenção de interromper sua avó, pois achavam que tinham perdido o juízo. Não haviam entendido a missão dele. No episódio proposto, falam-se para os parentes próximos de Jesus. Estão fora de casa e querem falar com ele. Com certeza vem com boa intenção, mesmo porque estão acompanhados da mãe dele. A mãe havia pergunto ao longo duro e caminha a fé e havia dialogado horas e desafio com o filho. Sabia de sua intimidade com o pai e que vieram para fazer a vontade dele. Era a mãe de Jesus, mas também sua primeira discípula. Com esse espírito, aquele que existente podia entrar na casa e tornar-se membro da nossa família de Jesus. Já não mais unidos pelo laço de sangue, mas por fazer a vontade de Deus. Primeiro mistério Gozoso Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Amém.